Morena Ai morena, o povo tá reparando O modelo do seu vestido é curta adiante, atrás cumprido É moda matar rapaz, curta adiante, cumprido atrás Quatro coisas neste mundo que meu coração tormenta Cavalo, trotão, casaco, terenta, moleque, chorão e mulher ciumenta Mas pra tudo se dá jeito Cavalo, trotão, perganha, moleque, chorão apanha A casa a gente reteia, mulher ciumenta, dorme na peia A casa a gente reteia, mulher ciumenta, dorme na peia A casa a gente reteia, mulher ciumenta, dorme na peia